Uau! Glória a Deus! Quem acha que Deus criou aquele poço ali pra dar de bebê pra Ismael? Levante sua mão. Abaixa a mão. Quem acha que aquele poço já existia ali? Levante a mão. Amém. Eu vou fazer duas perguntas. Se você tem uma mão, você vai levantá-la. Amém? De novo. Quem acha que aqui Deus criou aquele poço pra dar de bebê pra Ismael? Levante sua mão. Abaixa. Quem acha que aquele poço já existia? Amém. A minoria que levantou a mão pela segunda opção está correta. Porque se Deus fosse criar um poço, a Bíblia iria dizer. Então Deus criou um poço. Foi isso que Deus fez? O que Deus fez? Abriu. Olhe pra pessoa que tá bem do teu lado e diga assim. A solução do teu problema tá muito mais perto do que você imagina. Aplauda, Senhor. Ela abre os olhos e vê o poço. Exatamente o que o menino precisava. E ela vai lá no poço. Diga pra pessoa que tá do teu lado quando alguém te disser. Que você chegou no fundo do poço. Fica tranquilo. É no fundo do poço que a gente encontra água. É no fundo do poço que tem refrigério. É no fundo do poço que está a nascente das águas. Ela vai até o poço. E põe o seu jarro ali, o seu copo. O menino tá quase morrendo de sede. Então ela dá de beber pro menino todo o copo d'água. Veja como ele estava com sede, irmãos. Aleluia. E aí, a Bíblia diz algo. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. A Bíblia diz algo que eu termino dizendo. No versículo 20, a Bíblia diz que Deus estava com quem? Com o menino, com o rapaz. E ele cresceu aonde? Eu não ouvi você falar. Deus fez o menino crescer aonde? Faz assim, o teu irmão que tá do teu lado. Descer dos dois lados e fala. Ei. Fala mais alto. Ei. Fala gritando. Ei. Deserto. É lugar de crescimento. Esse deserto vai te fazer crescer. Aleluia. Deus abriu os olhos de Acá. E Deus precisa abrir os teus olhos. O que é Ismael na tua vida? E onde você deixou Ismael? Há pessoas aqui que deixaram Ismael em casa. Há pessoas aqui que deixaram Ismael numa estante do armário. Há pessoas aqui que deixaram Ismael dentro do teu coração escondido. Estou de você resgatar Ismael. E os sonhos vão voltar. Essa semana eu compartilhava com uma pessoa sobre alguns temores que eu tenho tido comigo. E essa música, Som Humano, é uma música que fala muito comigo. Porque literalmente eu sou um dos piores humanos que existe. E a pior coisa que tem pra mim é quando eu chego num lugar e eu vejo pessoas vindo me abraçar como se fosse a última Coca-Cola. Porque isso me faz lembrar que eu não sou nada diante de Deus. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem realizado é por causa dEle. Não é por causa de mim, não é por causa do que eu faço. Não é por causa do meu talento ou das canções. É porque Ele é Deus. É um testemunho que eu conto na internet sobre o tempo que eu bebia. Com 16 anos eu era alcoólatra. E um jovem me parou hoje aqui e disse, pastor, meu testemunho é igual ao seu. E hoje eu estou na casa de Deus. Sabe o deserto vai se crescer. E tem momento que a decepção faz você abandonar, Ismael. Tem momento que a decepção faz você parar e fingir se é algo que você não é. Tem um monte de crente que houve, que vive de trás, ou de trás de uma vestimenta. Você vive de trás de uma maquiagem. Como se Deus olhasse para você e não percebesse quem você é de verdade. E a única coisa que eu sinto é que Deus morre de saudade de você, do que você é de verdade. Se coloque de pé toda a igreja. Gerações podem ser salvas. Gerações podem ser salvas. Gerações. Se hoje você resgatar Ismael. Aí onde você está. Isso é o lugar. É o lugar onde você foi distante de Ismael. Mas hoje eu profetizo que o seu Ismael estará aqui na frente E se você precisa resgatar o teu Ismael Se existe um Ismael na tua vida Que você sabe o que é E eu não sei te dizer o que é o seu Não sei qual é o meu Mas que você precisa resgatar ele hoje Se você resgatar ele hoje Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver a solução dos seus problemas Se você precisa resgatar Ismael e voltar para o propósito de Deus Saia do seu lugar E venha aqui na frente, eu quero orar por você Isso, não é vergonha não Venha o máximo que você puder pra frente E se enquanto você sai, ouça essa canção Quando tudo diz que não A tua voz virei coragem com você A tua voz virei coragem com você Deus não abenço de você Quando tudo diz que não Parece que o mar não vai se abrir Diga, eu sei que eu não tô só Eu sei que não estou só E o que diz sobre mim não pode se frustrar Venha em mim não pode se mostrar Venha em meu favor Me curra, Deus Me curra, Deus Me curra em mim Teu que é Deus em beijo Não desistir Sustenta em minhas mãos Prevalecer Chora na presença de Deus A tua lágrima baila com Deus Sustenta em minhas mãos Sustenta em minhas mãos Prevalecer Diga que não é impossível Deus Se é que você pode gritar